Canal Drone do Vale, seja bem-vindos! Piloto Vanderlei Amorim Olá pessoal, retornamos hoje no município de Antônio Dias, Minas Gerais próximo ao viaduto da Prainha entre o quilômetro 315 e 316 da BR-381 Essa obra pertence à duplicação desta rodovia Iremos acompanhar hoje a implosão do viaduto engenheiro Antônio Mascarenhas E estamos acompanhando hoje o piloto Kaiser do canal Kaiser Hobby O piloto Carlos Roberto do canal Carlos Roberto Carlos E o piloto Luiz do Aerotrone Engenharia E ainda o orientador de filmagens Carlos Magno Faremos uma tomada aérea de vários ângulos dessa implosão E espero que vocês gostem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL